Salve exilados, salve família, como é que vocês estão? Preparados para mais um Zero Two Image Blood? Hoje é o episódio 23 do Zero Two Image Blood. Nesse episódio, vou confessar pra vocês que temos algumas coisinhas aqui que são testes, que são piores do que no vídeo anterior. Então eu vou expor pra vocês ali algumas coisinhas que eu achei interessante ressaltar. O primeiro ponto é que os nossos Guardiões do Cirrus acabaram. E pra comprar isso é muito chato ou muito caro. E a gente não queria ter que fazer nenhum e nem outro. A gente não queria que fosse caro e que a gente não queria que fosse complicado ali. Então a gente passou pra alguns outros Guardiões que a gente tinha em estoque, que eram os Guardiões do Elder ou do Shaper, é o dos Tentáculos, eu nunca lembro o nome dele. Mas é o Elder, né? Eu acho. Mas a gente passou pra eles e eu vi algumas diferenças básicas. Eles tiveram uma lucratividade um pouco menor por alguns motivos. O primeiro, eles têm fases. Então as fases, por ter três fases, você demorava mais a fazer eles. O que atrasava ali quase um minuto a mais por mapa. E você fala, Calibar, um minuto a mais por mapa, não é muito tempo, é um minuto. Mas não é bem assim na sua lucratividade final. Porque um minuto por mapa a mais são quatro minutos nos quatro. Então você gastava dois e agora você gasta três. Então você perde 33% da lucratividade. Sem contar que os fragmentos dele são um pouco mais baratos. Ou seja, fragmentos mais baratos, menor a lucratividade. Então ele tinha um conjunto de coisas que foram menos lucrativas do que os guardiões do Sirius. Até o momento, entre os guardiões do Elder, do Shape e do Sirius, os melhores são os do Sirius. Eles não têm fases. Eles são mais rápidos. E eles têm ali um fluxo mais gostoso de completion. O conjunto dele é muito melhor. Então, caso você consiga escolher qual o guardião você vai querer enfrentar, escolha sempre o do Sirius. Depois o do Elder. E por último, os do Shaper. Bom, infelizmente os fragmentos do Shaper estão extremamente baratos. Em torno de quatro caos. Ou seja, eles são guardiões que não estão tendo uma lucratividade devido aos seus fragmentos. Isso é muito ruim, né? Então, eles são os que você deve evitar, beleza? Porém, não dá pra deixar de fazer. Então, a gente acaba fazendo. Em relação aos nossos flips e farms. A gente continuou nos mesmos flips. A única coisa que a gente mudou é que a gente comprou alguns itens para fazer o Berelders. Para completar o Definite. Porque o Definite ia dar uma lucratividade para nós ali. Que a gente queria descobrir se de fato isso é uma lucratividade melhor do que os próprios guardiões ou não. E isso que, inclusive, você vai concluir no próximo episódio. Lembrando que o farm completo vai estar apenas para assinantes. Mas é um farm onde eu não vou falar nada. Vai ter uma musiquinha de fundo, como eu já falei nos outros vídeos. E você só vai ver na íntegra o farm. O farm que, inclusive, eu estou explicando agora e mostrando como é feito. Então, teoricamente, você vai ter um materialzinho a mais ali para estudo no quesito de farm. Porém, está tudo exemplificado aqui e você não perde nada com isso. A única coisa que a gente deixou, como eu já disse nos últimos vídeos também. Esse farm exclusivo para a galera que é assinante. É pelo fato que é um farm extremamente cansativo. Mas eu sei que tem pessoas que querem ver esse farm. Então, eu estou deixando ele lá. A assinatura atualmente do canal é R$4,99. E você vai ter vídeos adiantados. Ou seja, todos os vídeos adiantados. E alguns vídeos exclusivos. Então, talvez valha a pena você assinar o nosso canal. Bom, voltando para o assunto em relação a farms. A gente viu que, até o momento, os farms estão bons. O farm está dropando vários T17s. Então, eles estão sendo extremamente lucrativos. Só que, porém, até o momento, a gente não fez os T17s. A gente pretende fazer, mas eu não tenho muita certeza se eu irei fazer eles. São 11 da noite do domingo. Então, mano, deixa o like aí para fortalecer. Porque 11 da noite eu estou gravando esse vídeo para vocês num domingão. Então, fortalece nós que estamos fortalecendo vocês. Muito obrigado a todos que fortaleceram, inclusive. E, voltando ao assunto de farm. A gente manteve ali algumas coisinhas. Por exemplo, a gente deu um tapinha na harvest ali. Porque a harvest está muito fácil de fazer. Mas não façam a harvest se vocês não forem investir. Como eu já disse em outros vídeos. Não vale a pena em quesito de financiamento, né? De rentabilidade. Uma das coisas que eu estou sentindo um pouco de falta nesse personagem nosso. É o fato da nossa caos resistar muito baixa. Então, uma sugestão para você que está com dificuldade aí e está morrendo muito. É encapar a caos res. A nossa está muito ruim e está gerando ali muitas mortes no nosso personagem. Outra coisa também, caso você queira. É substituir a nossa aura de movimento pela aura de defesa. Essa também vai ser uma boa pegada caso você esteja morrendo muito. Eu estou dando essa dica porque eu estou morrendo muito nessa série. Porém, eu não me importo. O meu foco ali é a velocidade de farm para conseguir adquirir o meio de blood o mais rápido possível. Caso isso seja alguma coisa que te incomode, você pode tirar, por exemplo, o flask ali de raridade que dá gold. E pode tirar a nossa aura de movimentação, que é a haste. E adquirir aí determination e mais um flask ali de armor para você estar mais defensivo na sua build. Beleza? Mas eu não vou optar por isso. Como eu disse, eu vou optar por correr o mais rápido possível. O problema é que, eventualmente, a gente vai acabar ripando alguma arena quando ela vier muito forte. Mas vai acontecer mesmo, está tudo bem, não tem problema. Uma outra dica também é, se você quiser colocar ali uma luva com despair, é interessante. O problema é que ela está um pouquinho cara, tá? Um pouquinho assim. Não está muito cara, está variando de preço dependendo do dia para dia. Mas ela vai ser uma mão na roda, porque você não vai ficar precisando fazer o que eu estou fazendo. Que é substituir o despair pelo nosso frost blink. Então, é algo a se pensar para você fazer aí, que creio eu que vai facilitar muito a sua vida. Eu, como eu já disse, estou acelerando o mês de blood. Caso você não esteja acelerando, você pode estar trocando essa luva ali e adquirindo, inclusive, um anel melhor para a minion. O nosso está ok, porém, não é tão difícil conseguir um pouco melhor. Basicamente, o nosso farm foi isso que eu falei e os flips continuam. Se você gostou, lembre-se de deixar o seu inscrito e o seu like. Tamo junto.